30 de setembro é um dia importante para a Unisul TV. É a data que marca o início dos trabalhos da emissora, lá em 2006. Já são 15 anos, levando informação de qualidade à casa dos tubaronenses, lagunenses e moradores da região. São dezenas de programas, produção de reportagens e responsabilidade com a informação. Diariamente, a Unisul TV leva ao ar mais de 10 horas de programação local e regional, fazendo com que você aí de casa tenha informação e entretenimento, sentado no sofá da sala ou, claro, pelas redes sociais. E agora a emissora entra em um novo momento, o sinal digital, que vai melhorar e muito a qualidade da imagem que você vê aí na televisão. São novos equipamentos e tecnologias para garantir que o bom conteúdo chegue até a sua casa da melhor maneira possível. E para comemorar esse novo momento e os 15 anos com quem apoiou a emissora até aqui, nós preparamos um presente especial. São vários prêmios. Para participar, é só acessar o Instagram da emissora, arroba UNITVSC. E aí E aí